Fala pessoal, tudo bem? Ayrte aqui da Toalha e Macenaria Hoje eu vou dar início, já dei início um pouco da montagem do balcão que nós vamos estar construindo e vou estar mostrando alguns detalhes da construção Não vai ter como eu mostrar todo o processo de montagem, porque é muito corrido, eu estou trabalhando só esses dias então fica mais apertado ainda, mas eu vou estar mostrando alguns detalhes que são muito importantes na parte construtiva do móvel que são detalhes que você tem que estar atento para não dar nenhum erro eu vou estar mostrando para vocês esses detalhes já me deparei com alguns detalhes que eu já reajustei mas tem outros que eu vou ter que fazer acompanha comigo, se você não é inscrito no nosso canal, chegou aqui de paraquedas se inscreve aí dá um like, seu like é muito importante porque você curtindo o Youtube entende que você está gostando e manda para mais pessoas, tá bom? se você mais alonga, se irrita porque não tem bora para o vídeo bom pessoal, aqui de início montei já a parte um pouco do esqueleto do balcão esse balcão que é em L que é a parte de frente vai vir outra para cá e outra para cá aqui foi a parte principal que eu já dei início e no começo eu tive que fazer já alguns ajustes porque eu boto essas travessas que é para receber o tampo o tampo aqui em cima e o parafuso por baixo acredito que vocês também fazem assim que é marceneiro eu não tenho aqueles gigas de montagem e tal eu uso parafuso aqui e parafuso por baixo joga um sim no tampo só que quando eu fui montar essas peças aqui estavam do mesmo tamanho normal a lateral tudo ok mas o tampo que é esse o tampo ele estava menor foi o cortado menor foi o cortado 3 milímetros menor e isso aí já complicou tudo porque tive que diminuir essas travessas vou diminuir o fundo de 6 milímetros que vai vir aqui na frente que vai ser de encaixe fiz os encaixes aqui esses encaixes que eu faço na lateral é para não parecer parafuso na lateral aqui e vai ter um ripado aqui nesse recuo o fundo vai vir aqui e vai ter um ripado aqui que eu vou mostrar vou mostrar já já então tive que diminuir essas travessas 3 milímetros o fundo eu vou ter que diminuir 3 milímetros e todos esses ripados aqui eu vou ter que diminuir também 3 milímetros esses ripados aqui tudinho imagina aí porque só por causa de um fundo de um tampo desse como é que é o esquema aqui tem esses ripados aqui na frente é recuado 4 milímetros 4 centímetros para trás aqui para o ripado ficar zerando na lateral esses ripados vão ser chapeados no outro vão ser 5 ripados mas só aqui com 3 centímetros então são 10 ripinhas unidas na outra então vou fazer a montagem aqui colocar a frente e por último é que eu vou diminuir os ripados que é complicado uma peça só dessa já modifica todo o projeto porque a máquina que eu corto é essa não é uma de precisão mas a gente tenta sempre fazer o mais certo possível mas nem sempre dá certo aqui por lá tem uns errozinhos então a máquina que eu uso é uma devolt 745 uma ótima máquina já fiz até um vídeo no canal falando sobre ela é uma datação que eu fiz aqui mas as vezes acontece de a gente cortar 2, 3 milímetros menor e aí já era porque milímetros na maçonaria conta muito o que é que eu vou fazer agora vou diminuir esse fundo que é para jogar aqui dentro e parafusar aqui vou parafusar esse fundo aqui aí você pergunta se eu parafusar esse fundo de 6 aqui não vai aparecer o parafuso? não porque vai ter o ripado aqui que eu vou estar mostrando para vocês também beleza? então comigo vou estar fazendo esse ajuste agora de fundo para ver se encaixa tá bom? olha aí vocês viram que eu fiz o ajuste lá na serra agora sim encaixou perfeito encaixou sem folga aqui bem legalzinho tá mais alto aqui mas é porque o chão está irregular eu vou agora virar ele fixar aqui e vocês se perguntam o que vai fixar embaixo? essa luz aqui está muito forte desculpa aí galera desculpa aí galera que é devido ao sol mesmo aqui não tem jeito o que vai amarrar eles embaixo aqui é os ripados como aqui no projeto aqui no projeto que vai amarrar aqui embaixo essas duas laterais é o ripado eu vou parafusar o ripado no outro aqui então quando eu colocar o ripado aqui é o que vai prender essa lateral naquela aí não vai abrir bom, aqui na parte interna vai ser assim vai ter uma lateral aqui com a patilheira dentro vamos estar fixando ela pela lateral também e aqui em cima e onde tiver o ripado aqui na frente onde tiver o ripado aqui na frente eu vou dar um parafuso bem abaixo do ripado para não aparecer o parafuso ou seja vai ter uma lateral aqui uma coluna vai descer para lá e o ripado vai ficar aqui onde tiver o ripado eu vou dar um parafuso e aí Bom pessoal, como vocês viram aí, já montei só um ripado aqui, coloquei uma cola instantânea e dei um parafuso. Esse parafuso eu estou parafusando aqui na ponta, porque quando eu for parafusar aqui, dá mais um reforço, né? Porque pode querer abrir aqui quando eu for parafusar aqui, se pegar no meio, por exemplo, vai abrir. Então, um parafuso desse dá mais um reforço além da cola, né? Aí, agora eu vou pegar esse ripado, eu vou decidir aqui onde que vai ser, mais ou menos, né? E vou parafusar pelo menos um ripado. Por quê? Pelo menos um ripado. Porque embaixo como eu falei, está solto, né? Então, se eu parafusar um ripado, não deixa ela abrir. Aí eu posso manusear ele, virar, mexer para todos os lados. Só que antes de parafusar, vou ter que diminuir também, como sempre, né? Vou ter que diminuir, como eu falei, vou ter que diminuir todos esses ripados, porque está maior. Aqui, ó. Colocando aqui com o engrosso, né? Que vai ter o engrosso aqui na lateral, ó. Coloquei só para vocês verem, ó. Quando vai jogar aqui, ó. Olha aí, ó. Ela está zerando. Quando vai para cá, ó. Não encaixa. Fica faltando aqui uns três milímetros que eu falei para encaixar. Então, vou diminuir esses, pelo menos esse agora, como eu falei, só para ter uma estrutura montada já nesse balcão. Depois eu vou diminuir os outros para me saber onde é que vai ficar o parafuso para montar a coluna do meio. Mas é isso aí. Aculpa aí comigo. Agora sim, pessoal, ó. Vou colocar aqui dentro. Aí, ó. Perfeito. Encaixou bem direitinho. Agora sim, vou parafusar aqui embaixo para dar prosseguimento. Aí, pessoal. Já instalei o ripado lá, ó. O ripado que eu falei que é da... Esse ripado aqui é na Coquieve, ó. Que eu revesti de fita. Ele é um pouco diferente do branco. É quase branco, mas é mais acinzentado. Coloquei o fundo, ó. Esse é, como eu falei, o ripado que travou, né? Botei um aqui. E aqui eu coloquei dois. Por que eu coloquei dois aqui? Para não ficar girando esse ripado. Já parafusei aqui em cima, na travessa de cima. Ele tá deitado, né? Como vocês estão vendo. E o que vai definir agora o esquadro, que eu parafusei aqui, né? Mas ele tá solto e não fica no esquadro. O que vai ser firmar ele no esquadro, vai ser um parafuso aqui por dentro. Pegando no ripado aqui, ó. Que aí trava ele, né? Só que eu não vou fazer isso agora. Só vou fazer isso quando eu montar o outro. Eu colar nele. Porque aí eu sei a noção de esquadro melhor. Aqui no fundo, ó. Eu vou ter que fazer o acabamento aqui embaixo. Aqui vai ter o pezinho regular. Vai ficar alto do chão. Mas eu gosto de dar sempre a segurança a mais, ó. Colocar o acabamento aqui. Um DF desse aqui, cru, comum. É perigoso qualquer água, qualquer umidade estourar ele, né? Então, passo o acabamento aqui também. Vou passar. E aí tá sendo feito, ó. Balcão. Vou colocar ele em pé aqui. E dar prosseguimento. Aqui, ó. Tá até afastado aqui ainda esse fundo. Porque você vai ficar firme quando eu parafusar por dentro. Próximo passo agora. Colocar ele em pé e fixar as colunas. Eu vou estar fixando a coluna e volto de novo mostrando como é que ficou. Bom, pessoal. É o seguinte. Tô aqui com a coluna do balcão. Eu vou agora fixar essa base. Essa base aqui que vai ficar na parte onde vai ficar a CPU, né? Fiz aqui o pezinho jadera. Essa parte aqui, ó. Eu fiz de naval, viu? MDF e hidro. Duas chapas. Que é onde vai ficar o contato direto com o chão. Não tão direto, né? Porque vai ter o pé regulado que vai dar uma altura ainda. Fiz aqui já a marcação. Furei. Vou fixar agora essa peça. Pra depois ela ir pra lá. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. agora e quero mostrar para vocês o que a gente já fez hoje é como eu falei não deu para mostrar muita coisa infelizmente correria né e hoje eu tive até o reforço do meu colaborador Edu veio aqui com a gente chamei ele porque se eu fosse ficar só correria o risco de não entregar no dia então tem que ficar ligado tem que dar o pulo antes de antes de cair na gregorra né então vamos lá mostrar para vocês aqui aqui tá a parte do balcão que eu tava trabalhando nela ontem que é o sub tampa aqui ó já foi feito todas as paradas aqui todos esquemas de parafusar por baixo como eu falei aqui aqui no tampo que é isso rapaz o que que é aqui macho hum esse aqui é o maconha não vou brincar não você fala não rapaz aí aqui a parte que coloquei o engrosso que eu falei que é se eu não botei engrosso esse engrosso que eu não coloquei no projeto mas aí eu vi que fica muito mole e sem falar que aqui colocando em grosso deu a estética aqui tá vendo mesmo grosso da lateral então deu certo e aqui a parte já né do sub tampa nenhum parafuso aqui aqui eu coloquei eu colei na cola fórmica e você vê que ele a montou em cima do outro balcão eu vou explicar porque isso aqui no outro lado ó essa lateral aqui ó esse aqui é o engrosso né do sub tampa o engrosso vem vem três centímetros vem dobra três centímetros aqui porque nessa daqui eu usei parafusar nessa frente e esse daqui vem como se fosse um tamponamento né mas aqui dessa e aqui também desce três centímetros de largura aqui ó a lateral normal aqui ó tem esse furo aqui mas aqui não vai aparecer tá bom por isso que eu deixei esse furo tem a lateral eu coloquei esse engrosso aqui ó só no recuo já foi colocado zipado que eu falei ó zipado na cor Kiev vou repetir de fita aí aqui é o seguinte ó aqui era para ser o mesmo esquema né ó vem três centímetros aqui desce três centímetros aqui mas o balcão parte daqui para trás ó isso aqui já é do outro balcão a lateral do desse balcão aqui ó tá entendendo então se eu fiz essa lateral e o engrosso aqui ia ficar quatro e meio aqui né então o que é que eu fiz essa aqui veio coloquei passando mesmo do outro balcão monte em cima dessa e essa lateral único essa outra lateral aí sim fica uniforme os três centímetros e embora esse balcão vai ser destacado vai desmontado vou fazer acabamento aqui dessa aqui na ordem lá une tá de boa eu pensei em fazer o acabamento só lá né inteiro deve ser como fosse uma peça única mas olha o tamanho desse balcão e se o cliente um dia quiser tirar da loja desmontar lá se vai eu tenho que desfazer acabamento aquele negócio todo então eu prefiro já deixar aqui pré desmontado aqui se quiser desmonta tranquilo aí aqui ó coloquei o tampo aqui vou colocar só engrosso normal para dar a impressão de três centímetros e o zipado aqui já foi colocado como vocês podem ver e um detalhe esse zipado eu cortei tudo no 45 graus eu cortei a peça chapiei e aqui não é a fita que é no 45 graus é a peça mesmo cortei na minha esquadria e só uni aí essa da frente que eu vou fazer no local porque tanto eu parafusei aqui ó pela frente né na hora de fixar mas não foi nem por isso foi porque eu não ia arriscar de fazer acabamento aqui e cortar no 45 graus e ficar brecha como de fato ficou aqui ainda algumas que quase não ficou mas outras ficaram aí então se tivesse feito acabamento aqui ia ficar essa brecha aí pronto tem que fazer de novo então não arrisquei fiz só de cima mesmo que não ia dar problema e essa da frente que eu vou fazer no local então fica perfeito né aí que top aí ó legal né essa parte aqui do balcão olha esse detalhe que eu falei ó tampo inteiro sem emendas cortei a peça quadrada fiz o corte em l e ficou aí a peça inteira eu gosto dessa peça inteira assim porque ó fica bem firme peça inteira e com emenda fica mais complicado aqui dobrou rapaz sai daqui mas aqui também dessa inteira aqui ó teve alguns erros aqui na montagem ó então buraco que tá aparecendo sem nem o que mais vai aqui acabamento aqui com sempre coloco acabamento se está por esses furos vão desaparecer aqui a parte do gaveteiro a parte do gaveteiro usei o puxador inox ó usei o puxador inox ó aqui a parte ó desse tampo ó fiz o encaixe no tampo no rebaixo no tampo aqui ó e parafusei aqui ó vem aqui esse tampo aqui foi fixado por baixo através desses engrossos ó passam direto aqui passou direto ali fixei e aqui vou colocar só o engrossinho mesmo só para dar esteticamente três centímetros mas nem precisa tá bem firme o gaveteiro aqui coisinha telescópica só o filé aqui ó perfeito e é isso aí agora o próximo passo é mesmo o acabamento o acabamento neles aqui aqui tudo vai ser tudo branco aqui acabamento também branco só esses detalhes que é no Kiev vocês podem ver só esse detalhe que é no Kiev eu comecei montar esse balcão ontem como eu falei para vocês hoje é segundo dia mas hoje eu tive ajudante ontem eu botei só aquele balcão ali todo só chamei o ajudante montamos esse hoje e finalizamos o ripado daquilo amanhã ele vem de novo meu amigo Eduardo vem de novo vamos finalizar tudo de acabamento e tá pronto para entrega depois da manhã eu entrego então pode se dizer que foi três dias de trabalho né o meu e dois dias com o ajudante eu e o ajudante mas é isso aí é bem bacãozinho simples é o mais passou para trabalhar em L ripado já dá muita mão de obra dá muita mão de obra se desipado mas é assim mesmo tem pressa não tá no prazo tá nos dias de entrega é isso aí eu vou finalizar o vídeo por aqui no próximo vídeo eu vou trazer ele já finalizado com acabamento tudo ok no ponto de entrega eu quero mostrar ele finalizar para vocês tá bom aqui essa parte de acabamento mesmo não tem segredo não tem muito o que mostrar eu só quero voltar aí no próximo vídeo com ele finalizado mostrando para vocês como é que ele ficou eu quero fazer em outro vídeo porque fica muito longo acho que fica muito longo se eu for fazer não sei não sei pode ser que nesse vídeo mesmo eu posso ser que eu coloque ele já pronto né aquele final fica tão longo não mas é assim mesmo logo curto vocês assistem né foi isso aí esse foi nosso vídeo de hoje obrigado por assistir até aqui e até a próxima valeu e aí e aí e aí